Oi, eu sou a Gigi, aluna do 5º ano C da Escola SEDS. Aqui é a única escola pública bilingue para o sur de Taubaté. E sabe o que eu trouxe para vocês? A minha história com o Libras. Eu ensino dela na escola no Jornal Meon. Gente, essa é a minha professora Daniela, do 5º ano. E tenho algumas perguntas para ela. Como é dar aula com um aluno surdo? Então, é a primeira vez que eu tenho um aluno surdo. Também está sendo uma experiência muito interessante. Embora o aluno da minha sala seja oralizado, mas ainda assim eu consigo aprender muito com ele. Consigo aprender muito com a intérprete, que trabalha com a gente. Com as crianças também, como a Giovana, que sabe bastante sobre livros. Então, eu aprendo muito com eles. Você pode falar um pouco para nós sobre a importância da inclusão? A inclusão é muito importante, primeiro porque a educação é um direito de todos. E quando a gente tem um aluno com deficiência na sala, não é só o aluno com deficiência que aprende. Todas as outras crianças também aprendem com ele. Porque todo mundo tem algo a oferecer. E além disso, além dessas questões, a gente quebra alguns paradigmas e alguns preconceitos que têm a respeito da inclusão. Porque quanto mais a gente convive com pessoas com deficiência, menos preconceito a gente tem a respeito dessas pessoas. Tem alguma aluna que se destaca no ensino da Libras e ajuda os colegas? Na nossa sala, por a gente ter um aluno surdo, todas as crianças têm muito contato e sabem um pouquinho ou outro sobre Libras. Mas a Giovana é uma aluna que se destaca, primeiro porque ela gosta. Ela aprendeu de forma espontânea mesmo. E o tempo todo ela está lá com as mãozinhas balançando, mexendo. Então isso eu vejo ela traduzindo às vezes na fila, na sala. E tudo isso de forma espontânea, de forma natural. Ela tem muita habilidade para fazer. Então a Giovana, a gente percebe que ela tem esse diferencial. Essa é a interprete de Ana Karine. E eu adoro ver ela interpretando e ajudando os meus colegas. Agora eu tenho algumas perguntas para fazer. Por que você escolheu ser intérprete de Libras? Porque aqui na escola, em sedes, tem alunos deficientes auditivos que precisam da ajuda de um intérprete para eles poderem aprender. Como você ensina os surdos? A professora ensina, ela fala, eu presto bastante atenção e depois eu traduzo para o Língua de Cinais. Estou aqui com a diretora Viviane para contar para nós como funciona a escola bilingue e a importância dela na cidade. A escola bilingue atende, nesse momento, 23 surdos. Eles são atendidos tanto no integral quanto no regular. Esses alunos têm a oportunidade de poderem estar ainda tendo atendimentos especializados com fono, com psicólogas, para que a adaptação deles e poderem amenizar essas dificuldades com esses atendimentos especializados. Inclusive, todos os alunos e funcionários têm 15 minutos semanais de aula de Libras. A Giovana é nossa aluna desde o primeiro ano e ela também faz esse acompanhamento de Libras desde que ela está aqui na nossa escola. Então, a importância de tudo isso é principalmente para inserir o surdo no mercado de trabalho e dar a oportunidade para que eles possam estar interagindo e amenizar as dificuldades que eles encontram no dia a dia. Eu amo Libras. E aprendi desde os meus 6 anos aqui nessa escola. Eu só queria ajudar eles, meus amigos surdos, conversar com eles. Hoje, tenho 10 anos e já sei muitos sinais. Já contribuí em vários lugares, como na via de Ná do Livro, no sentido do Catal Amarelo e na Unital. Obrigada e conheça a história da nossa escola.